Chegou uma história aqui pra mim, já já a gente vai repercutir essa maravilha. Muito boa noite, Jiguinho. Me chamo Carlinhos. Mas meu apelido aqui na vila é Carlinhos Coelho. Tudo porque quando fomos jogar futebol e eu tomei banho em frente aos meus colegas, disseram que meus ovos são do tamanho dos ovos de Páscoa. Então, ficou Carlinhos Coelho. E eu quero relatar algo rápido. Pensei que seus ouvintes sempre têm alguma resposta. Algumas esdrúxulas, obviamente, mas algumas que pode-se aproveitar. Jiguinho, eu sou de classe média alta e minha avó já foi uma pessoa rica. Infelizmente, ela faleceu. Mas ela deixou uma boa herança. Isso pra minha mãe, já que eu não tenho pai. Meu pai fugiu quando eu era pequeno. E essa herança, Jiguinho, tem joias avaliadas em aproximadamente um milhão e meio de reais. E minha mãe sempre destacou uma correntinha, que é um crucifixo, cravado de diamantes. Ela sempre fala, e essa sua avó falou, que vale mais de duzentos mil reais. O Jiguinho, eu sou um cara jovem, de vinte e dois anos. Porém, peso cento e quarenta e cinco quilos, tenho metro e sessenta e nove. E as meninas não dão muita bola pra mim, já que fisicamente eu não sou, vamos dizer, muito atraente. Então, a opção que eu tenho, Jiguinho, pra ter prazer nessa vida, é ir nas garotas de programa, que é o que eu faço. A primeira vez que eu fui, foi com dezenove anos. Desde então, eu viciei, Jiguinho. Eu tinha muita coisa. Tinha iPad, tinha iPhone, tinha Playstation 4, Xbox, uma TV, cinquenta e uma polegadas. Jiguinho, o meu vício em sexo, ficou tão incontrolável, que eu dei tudo isso, por programas, pras garotas de programa. Elas sempre me entenderam, elas sempre me trataram com carinho, e sempre me acham lindo. Não importa o dia. Jiguinho, e já sem recursos, desempregado, apenas estudando, sendo bancado pela minha mãe, com vinte e dois anos de idade, eu, em desespero, depois de três dias, sem até, na casa da alegria, vou dizer assim, onde aquelas meninas ficam, eu acabei de forma irresponsável. Poxa vida, eu não sei nem como dizer. Eu, oh meu Deus, eu acabei de forma irresponsável, pegando o crucifixo, que a minha avó deixou, a minha mãe, esse mesmo, avaliado em mais de trezentos, ou melhor, de duzentos e cinquenta mil reais. Jiguinho, fui até lá, e disse pra garota, isso aqui vale muito dinheiro, você, custa trezentos e cinquenta reais o programa, vamos trocar isso, por trinta programas, depois eu resgato isso com você, te trago o dinheiro. Tiguinho, ela topou, e eu fiz os trinta programas com ela, e foi maravilhoso. Só que aí, tem um, um grande problema, a minha mãe, ficou desempregada, saiu do banco, que trabalhava, até a faculdade, ela cortou, e a situação, ficou tão difícil, que, bom, há duas semanas, ela me pede, pra ir ao banco, resgatar as joias da vovó, e ela sempre diz, que ironia meu filho, aquele crucifixo, que a vovó deixou, vai salvar, nossa vida financeira, Jiguinho, ela mal sabe, que eu troquei o crucifixo, aquela correntinha, por programas, com prostitutas, e não tenho dinheiro, pra resgatar, fui até a prostituta, ela me socou, porque eu tentei, puxar a correntinha, da mão dela, não sabia, que ela fazia, aulas de Kung Fu, ela quebrou, meu nariz, e eu caído no chão, ela disse, só vem aqui, quando trouxeram, seis mil reais, que me deve, vinte programas, três vezes dois, seis, Jiguinho, será que os ouvintes, poderiam me emprestar, um dinheiro, eu juro, que me esforço, pra pagar, ou me dá, alguma solução, eu preciso, recuperar, aquela correntinha, ou tenho certeza, que além, da correntinha, eu perderei, a minha mãe, porque ela, vai infartar, obrigado, bom, agora, 94601333, né, 94601333, whatsapp, da Band FM, pra você, mandar, a sua opinião, aí, né, aqui, no Band Coruja, nossa, o cara é louco, também, né, vai vender as coisas, dos outros, que animal, também, fala aí, Diguinho, quem é o Henrique do ABC, então, o jeito vai ser, esse cara, é fazer programa, também, véi, vai ter que queimar, a biela, pra recuperar o dinheiro, aí, pra salvar a mãe dele, aí, não tem outro jeito, não, Diguinho, é nós, aí, até as cinco da manhã, aí, um abraço, mais como, um gordo, de 140 quilos, bom, não tem como, cara, ô, coelhão, vou te dar uma solução, ô, coelhão, pega uma peruca, coloca uma peruca, um vestidinho, entendeu, vai ali no Parque do Carmo, ali, Itaquera, e faz ponto, entendeu, vai ter que recuperar essa grana, viu, vai virar coelhona do Parque do Carmo, chiquete, a coelhona do Parque do Carmo, Fala, Diguinho, bom dia, Marcelo Alves, então, Diguinho, pelo menos tem uma, uma coisa boa nisso aí, né, cara, ele fez programa, com prostituta beata, ela é devota, ela não quer devolver o crucifixo, é uma moça religiosa, é uma moça do bem, cara, se vira, dá outro jeito, vai fazer uns programinhas, você aí, para arrumar essa grana, falou, é isso aí, Diguinho, um abraço, boa madrugada. Diguinho, deixa eu te falar uma coisa, essa história está muito mal contada, viu, bom, já não sei, beleza, bom dia para vocês, um grande abraço, cara, acho que quem vai ter que começar a fazer programa, esse rapaz aí, não tem outra saída não, é um dinheiro rápido, fácil, e que ele vai conseguir de imediato, salvar a mãezinha dele, né, ou, sei lá, fala verdade para a mãe dele, que mata a véia, é isso, simples assim não, Diguinho, aqui é o Antônio, eu já vi muitos caras se apaixonados por mulher de programa, até celebridade também, e o Luciano Rukes se apaixonou por uma, está casada até hoje, né, e a mulher de programa, o garoto de programa é infantil ainda, que sim, nossa, o que, o que é isso, não é apresentador de programa não, que animal, vamos lá, então, Diguinho, a única solução, é ele chamar a polícia mesmo, porque eu não tenho dinheiro, para ajudar ele, e ele chamar a polícia e explica tudo o que aconteceu, Adriano e Dilma de Virinho. Obrigado, viu, mas ele fez um trato, né, com a prostituta, né, Rodrigo, aqui é o Marinho, que faz esse esporato, ó, cara, a solução é esse cara falar com a mãe dele, acabar de matar, vem, ficar com o resto da joia, cara, vai dar a cara isso aí, um abraço. Nossa, só de imaginar a situação, bicho, meu Deus, rapaz, Diguinho, ah, não, 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 mas não é Pedro a história, meu irmão, Diguinho, esse cara aí, irmão, tem que marrar uma corda no pescoço e se enforcar, porque, aonde ele foi marrar o burro dele? Na sombra errada, agora, meu irmão, marrar uma corda no pescoço e burro de cima da ponte, e o cara é um carado, né, você viu que ele frequenta mesmo, né, é, Diguinho, tá tudo aqui de São Paulo, é, esse cara, pra salvar a mãe, vai ter que botar o anel de couro em jogo, hein, vai ter que fazer problema, ô chiclete, como é que você sabe, que o ponto é ali no parque do carro, é lá que você vai, Ah, você acha, o chiqueiro deve ter consumido muito ali, né, ou de quem, mas se for marrar aí, tem que ser uma corda forte, mano, 140 quilos, o gordinho se ferrou nessa, tem saída não, esse negócio é o seguinte, se entrega pra Jesus, e, volta a fé que vai, ai, tem saída, abraço, é, Lucas, geressa tudo, se entrega pra Jesus, cara, quer olha, pô, passar a conta desse cara aí, pra gente depositar uma grana pra ele, né, porque tá difícil, coitado, e a mãe já tá velha pra fazer programa, né, nossa, barrilha, olha que opinião, gente, eu não vou em lugaria, meu dinheiro pro cara, bicho, irmão, o cara gastou tudo na sacanagem, na esbole, na noite aí, e agora tá pedindo dinheiro pros ouvintes pra juntar, não, se vira, bicho, vai trabalhar, fala pra mãe, né, o negócio é que tá ali pro meu, o meu emprego, tô ganhando mil e pouco, vou te dar todo o salário do mês, até ela devolver, vamos lá, fala de quem que é o Rodrigo de Belfo roxo, meu irmão, esse gordinho aí da garota do programa é um babaca, rapaz, só um vagabundo, o cara dá a volta na mãe dele, é, põe pra rolo uma joia da família, pra fazer essa molecagem aí, e, agora que o circo aperta e grita na sinuca de bico, tem a cara de pau de pedir conselho, e pedir a turma pra fazer uma vaquinha, rapaz, esse cara é um frouxo, um babaca, rapaz, por que que ele não procura sair disso aí como homem, rapaz, procura um trampo pra fazer, entendeu, vai capinar um terreno, carregar uma compra, dá seus pulos, meu irmão, só o cor de babaca, ele faz a merda, depois fica pedindo arrego pra galera fazer vaquinha, rapaz, é um otário. Meu Deus, gente, se, se a garota de programa desse tanto do dinheiro, igual o povo acha que dá, eu não estaria trabalhando mais, enfim, o moço aí que fique feliz ainda, que ela cumpriu a palavra dela, que ela é uma puta raiz, porque tem umas Nutella, que nem pra ter palavra não presta. Eu conheci uma história de uma querida aqui da cidade, feia pra danar, se fosse bonita ainda, mas é um capeta em vida, que achou um trouxa, ele deu 12 mil pra ela, que ela veio com história, precisava de dinheiro e tal, o combinado era esses 12 mil, pra ela transar com ele, por quatro meses, duas vezes por semana. A bicha pegou os 12 mil, e vazou. Nunca mais, nem dinheiro, nem puta. Então aí, ele só tá com o problema de, se explicar pra avó dele. Se pelo menos gozar gostoso, ele já gozou, então já tá tudo certo. Fala, Diguinha, o Leandro da Formosa. Ô, Diguinha, o jeito é ele balançar o pirulito aí, e começar a fazer uns programinhas. Uma vez, eu tava trabalhando como Uber, e fui lá pra região da República. Não tava achando o meu passageiro, desci do carro, dei uns 14 passos, mais ou menos, Diguinha, pra achar o número. Cara, eu recebi até fio-fio, e eu não sou lá grandes coisas não, hein. Então, se eu receber fio-fio, com certeza ali, tá cheio de cliente pra ele, com certeza assim, um mês, um mês e pouquinho, ele levanta essa grana aí, e resgata a joia da mamãe. Um abraço, Diguinha. É, vai lá, fala que tá uma burocracia no banco, demora um pouco, mas tenta trabalhar aí, cara. Aí, Diguinha, bom dia. É o Júnior, motorista Uber. Fala pra esse cara de égua aí, que se ele quiser seis contos, eu mando pra ele. Mas eu vou lá buscar junto lá, essa correntinha aí, e ela vai ficar comigo, até ele me pagar. Enquanto isso, eu vou cobrando dez porcentinho só de juros, desse colchão amarrado, fila da puta aí, preguiçoso. Não fala palavrão, velho. Vai ser bloqueado, tá? Não tem necessidade de falar palavrão. Você pode substituir a palavra, tá? Você podia substituir, não precisa. Isso aqui não é tua casa, não é a roda de seus amigos, não é nada disso. Vamos lá, mais um aqui, banho de corujão. Bom dia, é o Ed que tá falando. Cara, o cabra tem 22 anos, arroz, o cabra da aberta é nova, aproveita e consegue levantar o dinheiro. Abraço, diguinho, tudo, meu. Obrigado, né? História pesada, né, Brasil? Aí, diguinha, ele falou que só fez 20 programas. Faz o seguinte, avisa a velha, mata a velha, aí ele caga, meu, vai lá na Biscate lá, e manda ela fazer esses outros dez trampos do combinado aí, meu, e já era, se livra das duas e ainda pega uma herança. Aí, tá vendo? Os ouvintes sempre tem uma solução, às vezes, não tão republicana, mas, é, que vale a pena, né? Importante ressaltar. Dia de Guinho, Marcos da Penza na Leste, motorista carreteiro na rodagem aí, esse cara que falou palavrante sobre o que eu ia ler, e eu diguinho, eu vou querer arrumar os três contos pro cara, e cobra 10% de juros, das duas uma, ou ele tá, tá querendo comer o gordinho aí, ou, tá querendo ficar no lugar da puta lá, vai saber o que ele quer, né? E palavrão não pode não, ele tá na casa dele, sem mesmo, de Guinho, bloqueia mesmo. Obrigado, um abraço. Bom dia pra nós, aqui é o Paulão, Batboy, e olá, na série, mano, o bravo do Praticoso, hoje não, o cara, o bagulho é o seguinte, eu gostaria de opinar sobre esse, o cara aí, dos ovos de coelho, mano, certo? O bagulho é o seguinte, o cara, você não deu a corrente, anda velha, agora se você dá o caneco, o velho, certo, mano, mil vezes a trinta reais, certo? Vai dar trezentos mil, você cobra o prejuízo, e ainda empolgó, você pega de graça no posto de saúde, certo, mano? Não precisa gastar nada, que é o Paulão, Badboy, olá, que sério, certo? Bom, valeu, Ediguinho, esse otário aí, desse Paulão, Badboy, mano, ele é sem graça, igual o cara que ele imita, o Mano Brau, Bruno Zona Norte. Bom dia, Ediguinho, aqui é o Mancha, o Tranjóia aí, na rodagem, ô rapaz aí, da, da Jóia aí, é facinho de resolver aí, pega, convida essa puta pra viver com ele, pega a Jóia e vaza. Boa noite aí, meus queridos, Renan aqui de Osasco, queria ver como é que faz pra poder bloquear o Diguinho, porque ele já falou mais de quatro palavrão. Olha, não é questão de falar palavrão, é o contexto. Se o cara manda uma mensagem pra mim, sem contexto, do nada, com palavrão, aí não dá, aí não dá, que nem o cara fez questão de frisar a coisa. Agora, quando é solto, dentro de um contexto, dentro de um assunto, tudo bem, eu não bloqueio. Mas do nada, o cara manda um negócio horrível, não vou deixar, tá? É, enfim, e tá bloqueado. Bloqueado. Esse barulhinho no final foi ótimo. Vamos lá, até as cinco da manhã. Bande de coruja, não tá bloqueado não, mas só tô explicando, né, o contexto. Sabe que, meu, a burrice dos caras é tão grande, que não dá pra entender, sabe? Tipo, meu, se eu falar agora aqui, pô, eu tô nervoso, tô com você, cacete e tal, tem contexto. Lógico. Agora, meu, o cara do nada, é um áudio de opinião, pra que que o cara manda um palavrão? Não tem motivo. Não tem motivo. É um áudio de opinião, não tem contexto. A gente não tá trocando farpas. A gente não tá trocando, é, a gente não tá guerreando, é contexto, contexto. Às vezes o palavrão cabe, mas, agora, mandar áudio pra cá com, não cabe. Sim. Não cabe, não cabe. Mandou, é bloqueado. Ah, bem-vindo ao Brasil, cara, onde as pessoas não entendem. Ah, meu, a pessoa, olha, é aquilo que, que é igual quando vai fazer show. Meu, o show é sábado, às oito da noite. Aí o cara pergunta, quando é e que horas é? Tá lá, bicho. Sabe, é, infelizmente, a interpretação das coisas, hoje fica difícil, né, o bom senso fica difícil. Uma vez eu tava no ônibus, meu, e o ônibus tava escrito, a aclimação. A aclimação, tava escrito a aclimação. A mulher perguntou, esse ônibus é o aclimação? O cara, não, não, é o Grajaú. O motorista respondeu. Até a hora que dá raiva, bicho. Tá a hora que dá nervoso. O motorista ficou bravo, eu ainda falei, é isso aí, cara. É, pelo amor de Deus, sabe o que eu vou fazer, bicho? Parar de ouvir áudio. Porque daí eu faço o programa, que nem, quando, antes de eu sair de férias, o programa cresceu absurdamente, que eu tinha eliminado, meio que o áudio. Só tava lendo aqui. Não tava falando, não tava pegando quase áudio. Aí o programa vai. Agora, quando coloca áudio, aí começa esse tipo de reclamão, que não sabe nem o contexto, não sabe nem contextual uma coisa, bicho. Isso me deixa desanimado, cara, me deixa desanimado. É só contextual, bicho. Se cabe, cabe. Se não cabe, não cabe. Agora, o cara que manda um áudio, não tem direito de falar palavrão. Porque é opinião. A opinião, você pode substituir as palavras. O cara que manda áudio, não é admitido palavrão. Até porque o negócio, não tem necessidade. Sabe, agora, por exemplo, lembra que ligou um caminhoneiro aqui, que tava na estrada? Sim. O cara ligou loucão aqui. Soltou um palavrão. Então, soltou, mas tinha um contexto. Certo. Sabe, o cara tava lá na loucura, eu nem sabia se aquele cara tinha bebido, o que ele tinha tomado ou não. É igual ao ouvinte, vou dar mais um exemplo, tá, só pra ver se a última vez dá pra entender. Teve uma vez, que a banda sorteava mil reais, a gente ligava pra pessoa, a pessoa tinha que falar, ó, ganhei mil, é, eu tô na banda, eu tô na banda de alguma coisa, ganhei mil reais. Eu liguei, na hora que a gente ligou pra um cara, tava o Batista e eu aqui. O cara atendeu exatamente assim, puta que pariu, ganhei mil reais, caralho, agora eu vou, agora eu não vou preso por causa de pensão. cara, aquilo tem um contexto, porque o cara ficou emocionado, tem um contexto. Agora, qual o tipo de animal que pensa, que pode mandar um áudio com palavrão pra rádio, se é opinativo? Concordo. É opinião, você não tem esse direito, cara, você não tem esse direito. Se você tá falando aqui, meia hora seguida, sai um ou dois, tudo bem, mas o cara não tem o direito de fazer isso, isso é ridículo. Sabe? Daí o cara faz de propósito, aí o cara frisa ainda a palavra, sabe? E daí fica um negócio horrível, fica feio. O ratinho também solta os cacete, né? Solta um monte de coisa, só que tem um contexto, ele tá lá, aí tá o Marquito com o extintor, aí tá o outro com o final do outro, e aí tudo bem, tem um contexto. Agora, sem isso, não. Áudio de opinião, não, mas de jeito nenhum. Não é admitido mesmo. Ah, cara, sei lá, bicho, aí o cara ainda põe a mão no peito e fala, você tem que ser bloqueado, porque deu pra lavar e se ferrar, velho. Faz pro teu pai. Ah, se danar, bicho. Calma, de que não se acalme. eu não sou, olha, eu não nasci, eu não tô na gazeta, não tô na nativa, que trata o ouvinte com falsidade. Ai, meu amor, que lindo. Ai, que maravilha. Ai, você tá trabalhando 14 horas, ai, que delícia. Nossa, que bom. Ai, que bom cacete. Fala a realidade. Fala a realidade, e essa é a realidade. Não tem direito de falar palavrão. Falou, tá bloqueado. Pronto. E se não, não faça mais essa bosta desse WhatsApp. Esse WhatsApp só veio pra ferrar. É só gente folgada. Só gente folgada. Ai, você não lê um áudio, o cara já tá chorando. Você não ouve um áudio, melhor dizendo, o cara tá chorando. Você não lê uma opinião, o cara tá chorando. Ai, ele não vê aqui, tá marcando 11.132 mensagens. Como é que você vai colocar em 4 horas e pouco de programa falado, 11 mil mensagens. É muita gente. Não tem como. Aí ele fala, mas às vezes os memos participam, porque esses memos ficam subindo a mensagem. Ai, não tenho nem como ver a foto do sujeito. Não tem como ver a foto. E eu vou decorar o telefone de gente que participa, mas nem a pau, cara. Não tem como. Não tem como. Então, cara, e outra, tem umas coisas que são assim. Aí fala, ai, você liga pro tigrão. Meu, programa de rádio é igual novela. Um programa de rádio é um show. Se você aposta numa linha, né, você aposta numa linha. Tem você na piada, tem o Zé de Paiva, tem a Bia. Ou seja, eu aposto em pessoas que eu acho que as outras são, tem simpatia por elas. As pessoas ficam rindo dessas pessoas e brincam. Né, e as pessoas estão dispostas a entrar no ar e entram. Agora sempre tem um pra reclamar. Sempre tem um pra fazer papel de bobo. Isso é papel de bobo. Se eu tô na minha casa, eu não fico igual um idiota mandando. Ah, se ferrar, velho. Vai sentar numa mandioca, encher o saco de outro. Calma, já passou, já passou. Isso aqui, cara, esse tipo de programa, se o cara, esse tipo de programa, não é, não é programa que nem, por exemplo, as, é, ai, eu quero falar pra minha, não é, cara, não é programa de frescura, de beijo e abraço, não é, é um programa de zoeira, é um programa de bagunça, sabe, mas só que você tem que ter uma linha. Você não pode deixar isso virar uma central de palavrões. Melhorou muito de algum tempo pra cá, mas ainda tem alguns, né, e isso é proposital, porque o cara tem a opção de substituir a palavra, ele fala porque ele quer. Ó, vamos, vamos ouvir aqui, vamos lá. Aí, Ediguinho, o que acontece que é o seguinte, cara, é que esses caras, eles confundem as coisas, cara, só porque se o programa é um programa de zoeira, os caras acham que podem ficar falando palavrão, entendeu? Tem muitos caras aí que ligam aqui e falam aí, que se falavam no seu programa aí, que ligam nas outras rádios aí que eu já ouvi já, e trocam a maior ideia com os locutores de boa, sem falar um palavrão, trocam a maior ideia, aí quando chega no seu programa, só porque é um zoeiro, os caras acham que podem ficar falando palavrão, mano. Aí você tá certo, mano, tem que bloquear mesmo, o cara falou palavrão, tem que bloquear, mano, o bagulho não é zona, mano, é que nem você falou, às vezes você quer pegar um patrocínio, aí não pode pegar por causa dos palavrões, os caras ficam falando palavrão aí, É igual jogo de rádio, sabe? Vamos lá, perguntas e respostas, eu não botaria meu produto nisso nunca, meu, é a expressão da burrice do ser humano, a pessoa erra umas coisas fáceis, sabe? Eu não colocaria, tipo, meu, é um negócio feio, e é a mesma coisa o palavrão, e vindo de mensagem ainda, quando você manda uma mensagem, é igual você vai mandar pra tua avó, ou você vai mandar assim pra sua avó, ou assim, ô vó, foi do caramba o aniversário da senhora, parabéns pelos 81 anos, ou você vai mandar, ô vó, foi do caralho, o seu aniversário, você vai mandar como? A segunda opção, né? A primeira, você pode escolher o que você vai falar pra sua avó, você pode escolher as palavras, lógico, não tem necessidade de você mandar uma palavra, você não vai mandar, você manda a primeira, lógico, você não vai mandar a segunda, boa noite, boa noite, cara, essas duas opções aí, se fosse minha finada vozinha, seria a segunda, cara, que eu venha pra ter a boquinha suja, mas era da hora, irmão, faz muita falta pra nós aqui, falou, Rodriguinho, boa noite aí, esses caras aí, velho, não tem o que falar não, irmão, bloqueia aí, acabou, mano, é que nem um rapaz aí falou, liga pra outra rádio aí, participa normalmente, cara, os caras não tem noção não, ou seja, eles tem noção, eles fazem o que eles querem mesmo, falou aí, Mike Boiola, Jair de Itacoa. Obrigado, um abraço aí pra você.